O Sonar de Impacto está de volta, o Chorão está aqui hoje na nossa área de atuação. Mano, vai, dá uma manobra aí pra gente celebrar. Ai, galera, se vocês escrevam logo, faça o que tem que fazer logo antes que eu quebre essa porra aqui. Eu não sei se o Nego está ouvindo o que você está falando que você está sem microfone, né? Mas o que ele quis dizer é o seguinte, é melhor o Nego participar logo da nossa promoção antes que ele quebre o skate. Quebre o skate que ele trouxe. Exatamente, vai, Chorão, agora calma, é fissura, né? O skatista é fogo. E vai sair daqui e vai pro Benkis da Lagoa. É, o skatista é fogo. Então tá, vai, Chorão, vamos organizar isso aqui. Senta no banquinho. Alguém tira o skate do menino, senão não vai dar, meu? Vai ter que eu levantar? Senta aí, vai. Pega o microfone agora. Me bebe, passa o microfone? Toma aqui, toma aqui o Mike. Pronto, pux ordem no pedaço? Já matou a fissura? Enquadrou, enquadrou. Tá até o pegante. Esse programa é a zona de barco. Então olha só, cara, o negócio é o seguinte. Você já parou pra pensar que você é quase sócio, indiretamente, do nosso programa? São várias ações, em várias transmissões, várias participações. Você já participou? Lembra do desafio dos fortes? Do forte? Dia D, do Sandro Dias. Quantas vezes a nossa equipe já invadiu a sua pista? Olha, aí a gente tem as imagens da Batalha do Forte, que foi um evento alucinante. Era uma competição diferente, eram baterias homem a homem, um skatista contra outro. E você chegou lá no final fazendo um som ali no meio da... No mesmo esquema, meio freestyle assim... Fala no microfone aí, Chiron. No mesmo esquema, meio freestyle, andando junto com a galera, que não tô fazendo aqui hoje. Mas isso que é fazer um skateboard, né? Acho que é. A essência da parada é essa. É você fazer o que você gosta, ainda que isso seja a responsa, mas se divertir fazendo, tá ligado? Legal, legal. Agora, lembrando um pouco do Dia D, você tem um relacionamento com as comemorações do Sandro Dias, né? Só. Como é que foi o desenrole pra você colar no Dia D, que ele inventou aquela história toda? É, o Dia D, na verdade, foi uma homenagem que a cidade de Santo André, a prefeitura de Santo André e os cidadãos da cidade de Santo André fizeram pro Mineiro. E na primeira edição, eu presenteei ele com o show. Falei, pô, não é que merece, né? É da nossa, você tá entendendo assim, anda com a gente, é um cara muito maneiro, é um cara muito simples, muito... Acho que é um bom exemplo, não só como atleta, mas como pessoa também, porque a gente tem que levar essas coisas em conta e tal. E o presente, eu achei que, pô, como ele gosta pra caramba da banda, eu falei, acho que o melhor presente que eu posso dar é um show pro cara enquanto o cara anda de skate, né? E a gente uniu essa história. E deu muito certo, o Dia D virou o Dia D, o Dia D do Xali Brau e de Sandro Dias também. E a gente fez juntos a segunda edição, né? Que é assim, é música, diversão e skateboard. E, assim, a entrada é um quilo de alimento, então a gente reverte pra instituições e tal, que eles designam lá em Santo André e tal. E é um evento, né? Assim, acho que já vai pra terceira etapa e vem crescendo ano a ano. E a gente vai dar continuidade, agregando mais gente. Tem o Campeonato Amador, que rola antes da apresentação do Xali Brau e do Mineiro e tal, que é muito legal, que traz o nome... Evidencia o nome de toda essa molecada aí e tal. E vocês estão vendo aí umas imagens aí que rolaram dessa última etapa agora. Você foi... Acho que foi o último show que a gente fez em 2007. Legal. Agora, olha só, você tá falando, a gente tá falando até agora de eventos, de coisas de skate que você tá colando. Agora, nas suas paradas, a galera do skate também sempre tá colando. Nos seus clipes, no seu filme, nos seus shows, né? Você sempre tá agregando a rapaziada pro seu dia-a-dia, pras suas pegadas e tal. A gente vai rodar agora umas imagens do filme. Você chamou alguns skatistas pra participarem. A história passa sobre, né? No dia-a-dia de uma rapaziada ali e tal. Como é que foi escolher quem ia fazer parte? Olha, o filme foi assim, uma espécie de uma oportunidade e uma obrigação. Se eu não colocasse meus amigos nesse filme, eu ia apanhar. Meu ia ficar bravo, né? E assim, também acho que pra você colocar uma cena urbana que componha com skate, você tem que colocar a galera mesmo, você tá entendendo? Como foi no Kids, que é a referência principal desse filme que eu tive, assim, como referência. Referencial de tudo, desde montagem, do dinamismo da montagem, a textura de imagem, a como a história ia ser contada, todos os twists que ela tem, o desenrolar da história no final, porque é super polêmico, o neguinho fala, pô, mas é isso aí, afinal é isso aí, tá entendendo? Então, foi uma coisa legal de juntar a rapaziada, que você pega assim o Paulinho Vilhena, aí você pega o Chico Dias, pega a Maria Luísa Mendonça, pega as duas meninas que protagonizaram a Priscila Sol e a Rosane, junto com o Taroba, com o Iupi, junto com o... Não dá nem pra imaginar, né, tipo um diretor de elenco, né, vai juntar essa rapaziada. O Alan Mesquita e essa galera toda interagindo e contracenando super bem, e a galera, os atores achando o máximo aquilo, aquela molecada nova e tal, e tendo oportunidade, desempenhando, porque assim, se você tem oportunidade, porque você, de repente o cara é teu amigo, você vai lá e, pô, não manda tão bem, não fica uma coisa tão legal, só que nesse filme, o que a gente ganhou de melhor, o presente que esses caras me deram, em troca do que eu, da moral que eu dei pra eles, foi a atuação de cada um, que foi perfeita, que foi muito Então eles atuaram bem, eles atuaram bem, enganaram a plateia. Muito bem, muito bem, não, foi legal pra caramba, eu acho que assim, o filme tá assim, estreou semana passada em Buenos Aires, em Miami, simultaneamente, vai estrear em Nova York, a vida útil de um filme é quase dois anos, então tem assim, tem toda a história de longa-metragem, a gente foi premiado com o melhor longa-metragem, concorrendo com Cheiro do Ralo, Queiroco, uma parte de filme assim, que foram feitos, pô, pela galera do Instituto, do André Bujanra, o Apolo 9 e tal, e a gente entrou com o Chalibral, com o Magnata, e a gente ganhou pelo festival da Companhia Paulista de Cinema, que é a Fiesp, que é um festival super, meu, muito... Considerado, né? Exatamente, é muito sério, e eu acho que o único cara de boné ali, vagabundo, tatuado, era eu. Representando a classe, certo? Mas demorou, eu cheguei no cinema pra ficar, não é uma mera especulação, não, eu tenho vontade de dar continuidade, já tô fazendo um filme chamado Cobrador, já em desenvolvimento. Legal, poxa, que maneiro. E eu, como roteirista, já tava vendendo um peixe aqui, demorou, vai ter muito skate, muito surf, muito tudo que a gente gosta. Demorou, olha só, o skate e os skatistas estão em evolução e ebulição constantes, você concorda comigo? Bem, então olha o formato de competição que uma galera anda fazendo, pros que gostam de criar e pros que tem na veia a liberdade e a ousadia do skate. E aí, galera, eu sou o Marco Cida, a gente tá aqui na pista DPI em Porto Alegre, pra comemorar o dia do skate. A gente trouxe alguns profissionais, o Danilo Dand, Rafael Russo, Guilherme Zolim, a amadora Patrick Vidal e o Guiri, de Garopaba. A gente vai explicar um pouco como é que funciona o jogo Game Skate, que é um jogo muito legal, que geralmente a galera pratica assim antes de andar de skate, pra aquecer um pouco, pra aprender uma amadora nova. E aí, galera, eu faço um jogo ao backhoe, que é um jogo que não é, você e você, eu vou, eu posso, eu vou, 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 eu vou. Brake! Brake! Mais uma vez! Quando eu tenho um grande keito. Temos um joguinho, mó divertido, daora não é com esses caras, aprendo muito, é isso aí da hora. E o jogo gameskate é uma brincadeira que são manobras de solo, que é a base do skate. As manobras que são aprendidas no solo, depois podem ser efetuadas em outros obstáculos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Falou. Falou. O que eu me lembro, a lembrança mais viva na minha cabeça, teve um campeonato brasileiro em um dos parques de diversões de São Paulo, e foi bem no comecinho do Charlie Brown, quando o Neto teve aquele primeiro videoclipe, e o Chorão, acho que ele não lembra disso, ele que me entregou o troféu do sétimo lugar, que nesse campeonato eu fiquei em sétimo. E eu lembro disso até hoje, uma coisa que ficou marcada, e os caras tocando no palco, e o Ralph do lado. Então, o Charlie Brown Jr. já é de muito tempo junto com o skate. Então, só tenho a agradecer isso aí, Chorão. Continue assim, que o Charlie Brown Jr. e você, vocês estão de parabéns. É isso aí. É, mil anos, hein? Que legal o geninho, hein? Caramba, hoje tá foda, não sabia que ia ser essa pegada moral total. Cadê meu irmãozinho? Me casa por casa. Eu tapete preto, mas tudo bem. É pra você ficar à vontade de se sentir em casa, certo, irmão? Pô, que legal. Demorou. Demais, pô, demais. Olha só, olha essa que maneira também. Aconteceu nessa quinta-feira, dia 26 de junho, o The Spot Roman Series, etapa do circuito europeu de skate na modalidade vertical. A competição realizada em Roma, na Itália, reuniu os melhores skatistas profissionais da atualidade e o curitibano Marcelo Kozak, três vezes campeão brasileiro, foi o grande vencedor, com uma apresentação bastante técnica, manobras perfeitas. O Kozak se destacou entre os competidores, fazendo o público vibrar e conquistando assim o primeiro lugar. Resultado final do Vert foi Marcelo Kozak em primeiro, Ranton Miller em segundo, em terceiro Jürgen Hortgaard e em quarto, o outro brasileiro, Cris Matheus, o zoinho. Muito maneiro, né? Que legal, o zoinho, meu. Legal pra caramba. O Kozak também, dois puto atletas. Dois caras legais e assim, também já de uma trajetória também de altos e baixos e tal. Mas aí mandando brava. E assim, sempre lutando pelo skate, tá aí. Os baixadores do skate. É verdade. Sabe? Dentre os melhores aí. É verdade. Nativa e ali, ranqueado ali. Muito bom, muito bom. É legal você saber que no skate rola assim, né? Como todo lugar tem as suas, tem gente que tem as suas diferenças e que não tem muita afinidade, mas no skate ele tem uma característica que é uma grande irmandade. Isso é muito legal. De agregar. Então assim, essa coisa da brodade, da parceria, da amizade, da afinidade são verdadeiras e isso é muito legal. Com certeza. É uma coisa que me faz realmente me manter sempre ali com o skate ali. Skateboard, skateboard, skateboard. Todos nós, né, Chorão? Eu chego no palco, a primeira coisa que eu vou falar. Eu vou apresentar pra vocês a verdadeira celebridade desse show. Eu chego no skate. Muito bom, muito bom. Agora a gente vai mudar um pouco aqui de assunto, mas olha só. Você se lembra quando o Sandro Dias acertou 900? O Bob Bancos acertou de primeiro um looping numa pista de 4 metros sem entrada e saída? Pois é, assim como essas manobras entraram pra história do skate, você vai assistir agora um feito realizado nessa semana que marcou o mundo do wakeboard. A tetracampeã brasileira Mariana Martins analisa agora o feito de Hussein Malinowski. Eu acho que é assim que se fala o nome dele, mas qualquer coisa ela corrige. O primeiro do mundo a realizar uma das manobras mais difíceis do esporte. Vamos ver. O Hussein Malinowski hoje é um dos top do mundo. Ele é um dos caras que mais evolui, ele começou um pouco tarde no wake, evoluiu muito rápido. Ele é muito forte, então ele consegue fazer uns handle passes e pousar de blind de um jeito que ninguém consegue. E além dele já dar 1080, agora ele acertou um blind 9, que teoricamente é só mais um 900, que hoje em dia 900 já tá batido, a galera dá muitas variações de 900, mas ninguém ainda tinha acertado blind, que é de backside. Então, a dinâmica da manobra é igual ao 1080. Só que, apesar de ser um giro a menos, é tão difícil quanto, ou até mais difícil, porque como começa de back, o giro não é natural. Ele tem que subir o double up e forçar o giro de backside, que é um giro mais difícil. Com certeza, a galera já tá tentando essa manobra mó tempão. É provável que daqui a pouco comecem a acertar também, mas não é uma manobra tão simples. Então, eu acho que ainda leva um tempo pra segunda pessoa acertar um blind 9. Mas o Hussein, provavelmente, daqui a pouco já tá na base e ele tá acertando aí toda hora. Aqui no Brasil, a galera ainda tá um pouco longe. Blind 9 é cascudo. Nossa, a gente quebrou a cabeça aqui analisando essa manobra, né? Cabulosa, meu. E olha só, nessa semana tem o Pro Tour. O Marreco fala agora com a gente sobre a expectativa. Vamos ver. O Rush, que é um dos melhores riders do mundo, hoje ele tá em primeiro no ranking do King of Wake. Ele acertou um blind 900, um giro de costas pro barco, que a gente chama de backside ou blind, 900 graus. Foi a primeira vez que alguém acertou isso no mundo. Eu já tinha visto ele quase acertar, muita gente já quase acertou, mas ontem ele conseguiu mesmo acertar. Cada dia o nível aqui é o meio. Você vê, cada dia você vê um moleque novo aí, por exemplo, um moleque de 14, 15 anos quebrando tudo. E os outros próximos, todo mundo, um vai puxando o outro, o nível não para de crescer. A cada dia que passa, o nível aumenta. Isso é importante pra mim também, que meu nível tá aumentando também. Fala galera, Marcelo de Arjo Marreco, medalha de ouro no PAN. Falando diretamente de Orlando na Flores, a cruzona de impacto. Certíssimo. É. O cara quase não pegou a manobra, né? Muito louca essa manobra. O vídeo eu meio que ele aí quase dá uma justa calma, né? E olha só, nessa sexta começam as triagens da terceira etapa do circuito mundial de bodyboarding em Shark Island, na Austrália. Você viu na segunda-feira aqui no Zona de Impacto como Guilherme Tâmica se preparou pro evento. Na segunda parte da entrevista, o ex-campeão do mundo falou sobre o futuro, a realidade do esporte no Brasil e abriu o coração de pai. Eu acho que o meu futuro, eu querendo ou não, está ligado muito ao bodyboarding, né? Acho que não tem muita escapatória. Não só nos termos comerciais, né? Pranchas e etc., equipamentos esportivos, como na política também, né? Que eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? Não adianta você ter uma marca e o esporte não está sendo bem regido, né? Mm-ags, imagina! Smos! Numo?